CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Dez horas e quinze minutos estamos de volta com o CBN Campo Grande desta quinta-feira e hoje, né? No CBN eleições, a gente continua aí ouvindo os pré-candidatos à Prefeitura da Capital. Hoje o nosso convidado é o vereador Vinícius Siqueira do PSL que ao invés de tentar uma reeleição na Câmara Municipal, colocou o nome pra disputar a Prefeitura de Campo Grande. Vinícius, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, é sempre um prazer, bom dia a todos que nos escutam pela CBN. Vinícius, a gente tá se aproximando aí da convenção partidária, ó, o nome do Vinícius Siqueira tá consolidado dentro do PSL pra ser mesmo candidato da legenda à Prefeitura? Olha, Ginês, eu eu tenho apoio tanto do do deputado federal Wester Trutz quanto da da senadora Soraya, sou um nome de de consenso pros dois e espero que que seja aprovado na convenção, né? Por enquanto somos ainda pré-candidatos, mas a expectativa é muito grande. Localmente, no partido, como que estão as conversas? Não, não, não há outro pré-candidato declarado dentro do partido, gente, não tem mais, mais, eh, pessoas que se habilitaram a a concorrer a essa vaga. Então, o PSL caminha realmente pra uma indicação única. Vinícius, e como que tá a cabeça do vereador e pré-candidato diante de Campo Grande, é, olhando pro que nós estamos passando por hoje nesse momento difícil de pandemia e, claro, não olhando só pra agora, mas pra frente, o que passa na tua cabeça como desafio e que você vislumbra caso seja eleito, olha, a missão não será fácil ou será fácil. Não será, Gineis, e e nós sabemos disso. Eu faço um, eu sempre faço um paralelo em como que você faz pra conter uma crise, né? Tem crises que elas acontecem do dia pra noite, por exemplo, um prédio pode cair no centro da cidade e você ter que eh gerenciar essa crise imediatamente. No caso da covid foi diferente. A covid foi uma uma tragédia pra Campo Grande, vamos dizer assim, eh, mas ela foi anunciada. Nós tivemos de fevereiro até agora pra preparar pra receber essa crise, e a gente tá na fase, na segunda fase da crise, que é a execução. A gente tá no gerenciamento da crise. Eh, eu eu vejo com muito, muita tristeza tudo que aconteceu, a fase de preparação foi muito mal feita em Campo Grande, a a prefeito em vez de de se preocupar em estruturar a saúde, ele se preocupou com com coisas que não tinham necessariamente a ver como locação de tendas, eh, lives, ele fez uma preparação muito mal feita, ele aprendeu muito mal com as outras cidades como, como que deveria gerenciar essa crise. Na fase de execução, pior ainda, você vê que ele tá perdido, ele faz decretos dia sim, dia não, ele, eh, a população fica até perdida, isso causa uma insegurança jurídica muito grande pra cidade, a população não sabe qual é o decreto que tá valendo e e o pós-crise me preocupa muito mais, porque o pós-crise é justamente resgatar a economia, resgatar a saúde financeira de Campo Grande. Pra fazer essa análise, eu tenho que dar uma dar uma olhada como é que o o prefeito agiu nos quatro anos onde ele esteve à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, que ele gerenciou aqui o fomento da indústria do comércio, como que ele tratou da economia, porque, eh, o mais grave depois é a a destruição econômica da cidade. Eu vejo com muita preocupação, porque que empresa grande veio pra Campo Grande? Qual foi o desenvolvimento que o Marcos fez nesses últimos quatro anos pra cidade no setor econômico? Doou muitos terrenos, vários deles aí, com com muitas dúvidas de se a cidade teria realmente, de fato, interesse em em doar essas áreas ou não. Deu incentivos fiscais errados, deu incentivos fiscais pra, por exemplo, pra o consórcio Guacuruz, deu, investiu mal o dinheiro da população no fomento da economia. Então, o pós-crise, quando a covid terminar, me preocupa muito, porque se ele não soube gerenciar o antes, o durante, a gente tem histórico, diz que ele não sabe também gerenciar a economia, me preocupa muito como é que será essa recuperação da cidade daqui pra frente. Vinícius, já que a gente entrou no ramo da economia aqui, né, de perspectiva, de falando um pouquinho, né, esse exercício de pós-pandemia, eh, e tratando de incentivo, de atrair empresas, comércio, enfim, todos os segmentos que compõem aí a área econômica, qual que é a sua leitura, qual que é a sua visão de trabalho nesse sentido e que vai estar, por exemplo, no seu plano de governo? Uma cidade, Gineis, eu, eu, por enquanto a gente não pode nesse período fazer propostas, né, a legislação eleitoral nos proíbe, a gente pode discutir ideias. Perfeito. Então, eu, eu tenho que dizer o seguinte, nós, quando nós temos uma cidade com uma economia já consolidada em alguns setores, você não pode dar benefícios fiscais pra setores onde já, já existe saturação. Vamos dar um exemplo aqui, imagina que você queira implementar em Campo Grande uma, uma empresa, só um exemplo, uma empresa de prédios pré-moldados. Imagine que esse segmento aqui esteja super saturado já, já não, todo, as empresas que estão atuando aqui no ramo já estão com, atuando em carga plena e você pega e dá um incentivo pra uma nova empresa vir pra cá pra trazer uma, uma, uma indústria de pré-moldados. Por incrível que pareça, isso vai, acaba quebrando todas, porque você aumenta mais ainda o mercado, você aumenta mais a, a, a dificuldade pra essas empresas sobreviverem e sobreviverem e todas podem quebrar. Por incrível que pareça, essa foi a forma que a política econômica atual, eh, que o prefeito foi, implementou. Ele dava subsídios pra empresas atuarem em setores onde já existia essa faturação, já existia muitas empresas no ramo, em vez de preencher os espaços da onde não existia, eh, empresa. Você quer ver, vamos te dar um exemplo aqui. Na cadeia do couro, que a gente tem aí, desde a semente do pasto passando pelo boi, pelo abate, pelo couro e que chega até o sapato na loja ser vendida pro consumidor, nós não temos nessa cadeia produtiva a indústria de sapato em Campo Grande. Nós temos toda a cadeia, exceto a indústria de sapato. A, 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 seria um erro muito grande se você começasse a gastar dinheiro público pra fomentar pedaços dessa cadeia onde já existem produção. A gente tem que fomentar justamente onde não tem. Só que não foi, não foi dessa forma que o prefeito agiu. Ele, ele deu vários incentivos em, em segmentos onde resistia a produção, dificultando a vida de quem já estava instalado e não ajudando em nada a economia. Essa é a nossa principal preocupação. Se ele atua assim nos quatro anos anteriores, a tendência é que ele faça, repita o mesmo erro pra frente e isso pra uma cidade que já tá com a economia fragilizada pode quebrar Campo Grande de vez. Na sua visão, Vinícius, quais segmentos a capital teria aí uma, uma vocação, eh, mais interessante pra, pra investir e pra apostar? Tinez, por incrível que pareça, Campo Grande, eh, importa, já, já está chegando ao cúmulo de importar mandioca. Se você, eu faço um desafio pra população, isso pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. Chegue na feira, chegue na barraquinha da feira e fala pra mulher assim, eh, pra, pro, pro feirante, fala, olha, eu quero comprar a fruta, ou a verdura, ou a mandioca, ou eu quero comprar alguma coisa aqui na sua barraca que seja produzida em Campo Grande. Faça esse teste, você vai se surpreender com a resposta. A gente não tá produzindo o básico em Campo Grande. A Prefeitura Municipal não teve a capacidade de incentivar a produção de cenoura, não teve a capacidade de incentivar a produção de mandioca, a gente tá importando tudo. Uma cidade que tem uma área territorial como a nossa, que tem terras férteis, muito férteis, como por exemplo ali na região do Inferminho, aquelas terras são muito boas pra produção, não houve qualquer tipo de incentivo. A gente perde, Inês, por ano, aproximadamente trinta milhões, eh, do PIB de Campo Grande, comprando cenoura de São Paulo. Então você, o que esperar de um, de um, de uma recuperação econômica nos modos atuais? É, a, a, eu repito, uma cidade que já tá passando por uma, uma dificuldade econômica grande como tá, né, se continuar nesse situar, se continuar nesse jeito de agir, vai quebrar Campo Grande. A gente tem, muitas preocupações quanto a isso. Você no começo do bloco falou assim, eh, é um vereador que não está vindo pra reeleição pra vereador, tá tentando, tá saindo como pré-candidato a prefeito. O que me moveu a isso? Eu tinha uma, uma reeleição pra vereador relativamente tranquila. Eu, eu acho que teria certa facilidade até pra me reeleger. Só que eu não poderia ficar omisso dentro de, de tudo que eu estou vendo na cidade, porque eu tô acompanhando o que tá acontecendo com a cidade. Por causa disso, o PSL me disse, olha, eh, a, a situação é muito preocupante e você é um nome muito bom pra, 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 pra tá à disposição pra tentar arrumar tudo que foi feito, porque a bagunça que foi feita não foi pequena não, foi muito grande. Ô Vinícius, em quatro anos você acha que deu pra, eh, assimilar bastante coisa da capital como, eh, vereador na, na, no legislativo que de certa forma te credenciam a ser prefeito? Bom, Genês, a população que, que acompanha o nosso trabalho viu algumas investigações que nós fizemos que nunca foram feitas, né? Eram sujeiras aí que estavam embaixo do tapete da cidade, que a gente fez questão de levantar e limpar tudo, né? Como a investigação da Águas Guadirova, investigação do Consórcio Guacurusa, investigação da Flex Parks, do, do monopólio do táxi, que era muito consolidado em Campo Grande, foram assuntos que nunca foram abordados e que a gente entrou com muita técnica, com muito estudo, com profissionais especializados em cada área, pra descobrir o que tava acontecendo e resolver o problema. Todas essas ações estão ajuizadas, elas estão no começo do processo ainda, mas todas com laudos muito bem fundamentados e que a Prefeitura sequer consegue contrapor os nossos estudos. Qual é a ideia? A ideia é que as cidades sejam geridas por técnicos, por pessoas que entendem o assunto. Menos política e mais técnica da administração. Só que o que tá acontecendo é o contrário, a gente tem só política na administração e zero de técnica. Falando em política e técnica, como que você avalia, Vinícius, é o posicionamento ou o protagonismo da Câmara de Vereadores em relação à pandemia? A Câmara, ela ela atuou, a gente, enfrentamento da da pandemia, ela passa menos pela Câmara e mais por uma interação do da Secretaria de Saúde com o Governo Federal. Muitas pessoas não entendem muito esse mecanismo. Dentro do orçamento municipal, dentro do dinheiro que Campo Grande tem pra pra gastar, nós temos uma uma coluna separada que é o orçamento da saúde. Nós temos o Fundo Municipal de Saúde. Esse fundo, o gestor dele sequer é o prefeito. O gestor é o secretário de saúde. Então essas essas destinações fundo a fundo que saem do dinheiro da União e que vão pra vem pro município, elas vêm direto ali pra Secretaria de Saúde. O que a Câmara pode fazer é apoiar as medidas do Executivo de de fazer os combates, o combate a Covid. A Câmara deu total apoio, né? Cabe ao gestor, cabe ao prefeito e ao secretário de saúde tomar as medidas adequadas pra conter a pandemia, pra eh mitigar, pra reduzir os efeitos devastadores que essa pandemia causou na cidade. A Câmara deu suporte total pra pra pro prefeito e pra 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 secretária de saúde, só que a gente não consegue, quem 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 está no volante, quem quem está comandando as decisões é o prefeito secretário de saúde, né? A quem tem que pilotar o navio são eles. O que a Câmara pode fazer é dar o suporte necessário pra que eles dirijam da forma mais tranquila possível e a Câmara deu essa tranquilidade. Pena que os gestores não souberam conduzir eh de forma correta essa essa crise como eu falei, prepararam mal a cidade, executaram mal o plano e me preocupa muito pós pandemia. A gente tem muito medo do que vai acontecer com a cidade daqui pra frente. É, exatamente sobre isso. Quando eu falo de protagonismo não é nem em relação a recursos, né? Eh você mesmo acabou elencando aí vários vários pontos falhos no seu ponto de vista sobre a gestão, né? E quando eu falo de protagonismo, o que que a Câmara poderia ter feito no sentido de provocar, de cobrar, olha o caminho não é esse, tem que ser por aqui, vamos fazer uma campanha, vamos fazer tal coisa. Nesse sentido, a gente não conseguiu, pelo menos a gente que acompanha no dia a dia, não conseguiu perceber uma atuação forte do legislativo no momento tão tenso, né? O o suporte e o apoio houve, mas parece, pelo menos, a impressão que nos passa, tá, Vinícius? A gente não conseguiu, não conseguiu enxergar isso de forma tão intensa do ponto de vista do legislativo. O prefeito tem uma base na Câmara muito consolidada, né? Prova disso é que nós tentamos passar uma investigação dos ônibus aqui e a tropa de choque dele impediu, depois a gente provou que tinha problemas. Tentamos passar a CPI do do da Águas Guairroba, a a base dele também impediu, então o prefeito tem muita ascendência sobre a maioria ali na Câmara. A Câmara acaba sendo uma uma extensão do Executivo e e seria muito difícil ali a gente conseguir como oposição fazer alguma cobrança institucional, fazer com que a a base dele se virasse e alertasse, falasse, olha, você está conduzindo isso de, conduzindo isso de forma errada. O que nós fizemos como, como vereador, o que eu fiz como vereador foi ter entrado com uma ação na justiça, inclusive ao mandado de segurança, porque por incrível que pareça não foi julgado ainda, exigindo que o prefeito passe a tomar medidas técnicas, que ele monte um corpo técnico e decida de forma técnica, não como ele tem feito. O que faz o prefeito acreditar que você sentado numa pizzaria às sete horas da noite, você não será contaminado pela covid e oito horas da noite você será contaminado. Ele não tem fundamentação para as decisões dele, prova disso, não sou eu que estou dizendo, prova disso são o número, o inúmeros decretos que ele decretou e revogou, né, durante toda a pandemia, mostrando que ele estava perdido, completamente perdido no meio da pandemia. Entrei com essa ação, essa ação está tramitando ainda, ela tem, espera o julgamento rápido dela, porque ela vai obrigar que o prefeito passe a ouvir quem entende do assunto. Já que ele não, não quer ouvir as pessoas, ele tá achando que ele vai governar Campo Grande, conter uma crise com lives, e espero que a justiça obrigue a ouvir técnicos e conduzir a cidade de alguma forma melhor, porque do jeito que tá, é uma vergonha pra Campo Grande. Vinícius, falando um pouquinho agora da parte de política, é, é claro que todo partido busca apoio, né, principalmente na, no majoritário, é, a gente sabe que esse não tem a novidade que, é, pra vereador, cada partido não pode fazer coligação, mas na majoritária, é possível, pra prefeito. É, há conversas também já nesse sentido, no seu caso, no PSL, ou ainda não? Na verdade, Jimenez, a, 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 coligação, ela pode acontecer na majoritária, né, nós temos, nós podemos ter um prefeito, um candidato a prefeito do PSL, por exemplo, um vice de outro partido. Exato. As chapas de vereador é que não, não comunicam. Exato. A chapa tem que ter uma chapa exclusiva pro partido e não pra nós. Exato. Existem vários partidos que, que procuram conversa, estão procurando conversa conosco, vários partidos que têm interesse, a gente, eh, acabou tomando um certo protagonismo aí como uma contraponto ao prefeito, né, o, o, talvez nesses últimos quatro anos eu tenha sido a pessoa mais crítica à administração do Marcos Tradi, nenhum outro dos, nenhum pré-candidato tomou, tomou posições tão duras e tão, tão contrárias à administração dele como eu tomei nesses últimos quatro anos e isso acaba polarizando, acaba trazendo as pessoas que estão descontentes a, a, a nos procurar. Tem gente aí, partidos grandes nos procurando e eu acho que as uniões aí serão inevitáveis. E do ponto de vista de chapa de vereadores, já tá todo completo? Como que vocês estão trabalhando com isso? PSL vem com chapa cheia, nós, eh, nós podemos lançar, lançaremos a, a, o topo do, do, a quantidade máxima de candidatos, temos as mulheres necessárias, temos os homens necessários, o PSL vem com força total, com, com o apoio do, do, do nacional, é uma das capitais aí que o PSL tem muita expectativa de, de, de fazer o prefeito. Eu quero agradecer mais uma vez a entrevista do Vinícius Siqueira, do PSL, ele que é pré-candidato pelo partido e a CBN tá ouvindo os pré-candidatos, é claro que depois da convenção nós vamos ouvir os candidatos já formalizados, mas Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN Campo Grande. Eu que agradeço, Ginez, um grande abraço pra todos os ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E aí E aí E aí E aí